Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Está começando mais uma edição do AgroLink News, começando nova semana nesta segunda-feira, hoje dia 19 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje você vai saber como está a colheita da noz pecan na região sul do Brasil e também quais são as suas perspectivas para o mercado. Vamos também falar sobre o setor de hortifruti no país, destaque também para as informações da política agrícola, os indicadores econômicos, a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br, você já sabe, para você ficar muito bem informado, trago informações da área econômica, as exportações do agro em março somam mais de 11 bilhões de reais. Este volume exportado é o maior desde o ano de 1997 e o tempo seco também pode antecipar a próxima safra de café. Os produtores precisam estar atentos ao ponto de maturação dos frutos. Na região sudeste, em São Paulo, uma pesquisa vai fornecer 50 soluções tecnológicas para o setor agropecuário. Soluções atendem a agricultura, pecuária, sanidade animal e vegetal, pesca e aquicultura. É notícia também no portal AgroLink que no estado do Mato Grosso do Sul o custo da safrinha é de mais de três mil reais por hectare. Este cálculo considerou a produtividade de 85 sacas por hectare, um preço médio de 44 reais. Já no Mato Grosso, o preço do boi está 60% maior. A expectativa do EMEA é de que em outubro o valor chegue a 294 reais. Ainda os combustíveis começam a semana com uma nova alta. Atenção, produtor rural. Foi aprovado na última sexta-feira o sétimo aumento no preço da gasolina e o sexto no diesel neste ano. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, representou o Brasil na reunião hemisférica de ministros e secretários de agricultura agora na semana passada. E durante este encontro, Tereza Cristina destacou os pontos que considera fundamentais para tornar a agricultura brasileira mais sustentável. Investimentos em ciência e inovação são a melhor forma de desenvolvermos práticas produtivas sustentáveis que permitam conciliar a produtividade com a conservação ambiental. A centralidade do comércio internacional para a segurança alimentar global e a erradicação da pobreza. Nesse contexto, devemos insistir no reconhecimento do comércio como solução transformadora, com foco em regras justas e transparentes, e na eliminação dos subsídios agrícolas distorcíveis e as barreiras injustificadas. Tereza Cristina também falou sobre a preocupação do governo com a erradicação da fome. Nossos esforços serão em vão, se não lograrmos erradicar a fome no mundo na próxima década, conforme preconiza o ODS-2. Serão em vão igualmente, se não tivermos êxito em disseminar as boas práticas produtivas aos pequenos produtores rurais, aos agricultores familiares e aqueles mais vulneráveis, levando a sustentabilidade a cada propriedade agrícola do nosso planeta. Aí então a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lembrando que esta foi a terceira vez que a reunião foi realizada proporcionando um encontro de representantes do agronegócio na América Latina. Agora vamos virar a pauta aqui dentro do AgroLink News para falarmos sobre a Noss Pecã. Agora, neste mês de abril, começou a colheita do fruto no Rio Grande do Sul. O estado é um dos importantes produtores da Noss com 8 mil hectares cultivados. Para se ter uma ideia, nos três estados da região sul, a Noss Pecã é cultivada em 15 mil hectares e a expectativa é de uma boa safra com uma colheita de mais de 3 mil toneladas. Para falarmos mais sobre este tema, eu converso agora com o diretor da Divinante, Edson Ortiz. Muito obrigado pela participação aqui dentro do programa. Eu começo essa entrevista perguntando como estão hoje os trabalhos de colheita da Noss Pecã. Muitos pequenos produtores já iniciaram a sua coleta. Esse ano está a coleta recorde, as árvores muito carregadas. Ainda existem produtores maiores que estão esperando um nível de maturação percentual maior para iniciar os trabalhos, porque não é 100% uniforme a maturação, especialmente quando se tem mais de uma variedade. No caso, a principal variedade brasileira é a Barton, que nesse momento está com um bom estágio de maturação e muitos produtores já estão colhendo. Mas outras variedades, como a Stuart, por exemplo, está ainda fechada. O Epicarpo não abriu. Então, o pessoal está esperando um pouco para iniciar os trabalhos de coleta nessa cultura. E com relação ao mercado que o produtor pode esperar e o custo de produção, ele cabe no bolso do produtor. Nós temos um mercado grande no Brasil. Hoje o Brasil é o quarto maior produtor mundial de Noss Pecã, ficando atrás apenas os do México, Estados Unidos e África do Sul, nessa ordem. E esperamos para essa próxima safra, que está se iniciando, então algo acima de 4 mil toneladas, podendo até ultrapassar 5 mil toneladas. Essas nozes vão ser destinadas quase 100% para o mercado interno. O Brasil não é um exportador. Acabamos de fazer um estudo comparativo e esse estudo indica aí uma competitividade interessante para o Brasil. A produção de pecan no Brasil é algo mais barato. Então, nós temos um custo de produção interessante. O produtor fica com uma margem muito interessante. E falando sobre a produção como um todo, quais são as características da Noss Pecã? Ela é cultivada apenas aqui na região sul? A Nogueira Pecã é cultivada no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que hoje tem acima de 70% do cultivo brasileiro. Mas também tem bastante no Santo Catarino e no Paraná. Um pouco em São Paulo, na região serrana de Minas, um pouquinho no Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, mas já é bem menos. A Nogueira Pecã precisa ir algo acima de 200 horas de frio, abaixo de 7,2 graus Celsius. Então, regiões do centro-oeste, nordeste ou norte, não estão aptas a atender essa demanda de frio da cultura. Então, é uma planta eminentemente de clima subtropical atemperado. Agora, diretor, sobre a empresa. O senhor pode fazer um resumo sobre o início dos trabalhos de vocês até os dias de hoje? A Divinante surgiu em 2000, juntamente com a minha esposa. Fundamos a empresa com foco na industrialização, beneficiamento da Nogueira Pecã e Viver. Então, criamos um modelo que no Brasil não existia, e basado na situação das parcerias das fumageiras, ou até olhando também para a questão da integração de aves e suínos. Muitos pequenos produtores estão habituados a receber know-how e ter essa parceria com a indústria. Então, com base nisso, nós criamos um modelo que foi pioneiro no mundo. Criamos também um método de viveiragem, com raiz embalada no Nogueira Pecã, que no mundo também praticamente fomos pioneiros. Produção de mudas em estufas e tal. Fomos atendendo o mercado, gradativamente conquistando a confiança de grandes empresas industriais. Hoje temos aí já uma consolidação de parceria com mais de 3 mil produtores parceiros em mais de 600 municípios da região sul, desde pequenos, médios, grandes parceiros. Então, prestamos um suporte técnico, compramos a sua produção, beneficiamos e vendemos para indústrias, para tacadistas... Por fim, vamos falar de futuro, o que o produtor pode esperar, a cultura seguirá rentável, quais são as dicas que o senhor pode trazer para os nossos ouvintes para obter mais dados com relação à cultura da Nogueira Pecã. Nós entendemos que existe uma tendência crescente à alimentação saudável. Então, as nozes Pecã estão entre as nozes com maior conteúdo de antioxidantes, são consideradas um superalimento, e estarão presentes cada vez mais na dieta de mais e mais pessoas mundo afora. Então, para o produtor, isso é interessante, porque sempre vai haver demanda. Havendo demanda, os preços se mantêm interessantes. O produtor pode esperar sempre uma comercialização garantida, nesse momento ainda, dentro do mercado nacional, mas logo ali com o mercado internacional. Então, a gente enxerga um futuro muito promissor. E, para quem quiser saber mais, fica o site, divinute.com.br, tem ali os contatos, a telefonia fixa, celulares, WhatsApp, as redes sociais também. E ficaremos muito honrados com o contato com quem nos ouve. Um grande abraço a todos. Esta é a entrevista com o diretor da Divinute, Edson Ortiz. Agora, vamos saber como fica o tempo. Início de semana, segunda-feira, os detalhes completos chegam agora com o Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. De maneira geral, durante esta semana, nós vamos ter um tempo muito seco no Cone Sul do Brasil. Isso vale desde o sul do Mato Grosso, sul do Goiás, sul de Minas, interior de São Paulo e grande parte dos estados do sul. Ao mesmo tempo, temos chuvas volumosas na faixa norte do país. A previsão indica que essas chuvas no norte e nordeste vão ocorrer praticamente todos os dias no decorrer desta semana, com exceção apenas do estado de Roraima. Na segunda-feira, a formação do ciclone subtropical em alto mar, na altura do litoral catarinense e de São Paulo, vai favorecer o transporte de umidade nessas regiões, mas sem provocar acumulados significativos. Ele também ajuda a organizar um corredor de umidade do norte do país em direção ao oceano, sendo esse o maior fator para o aumento da condição de chuvas sobre o norte do Goiás, norte de Minas, oeste da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Atenção para o Espírito Santo, pois pode ter chuvas fortes nesta segunda-feira. Na terça-feira, o ciclone avança mais a leste, ou seja, mais em direção ao oceano, impulsionando esse corredor de umidade mais ao norte. Então as chuvas ficarão deslocadas para o norte de Minas, norte do Goiás, agora todo o estado da Bahia, e há condições para chuvas expressivas no sul da Bahia. E ao mesmo tempo, o ciclone também impulsiona a umidade marítima na costa de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acesse em agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado pelas informações. E a Conab recentemente verificou uma queda nos preços das hortaliças. Atenção para a reportagem de Renato Paiva. Uma tendência de queda nos preços das principais hortaliças comercializadas nas centrais de abastecimento do Brasil foi observada ao longo do mês de março. Os valores mais baixos são resultado de uma maior oferta nos mercados e também de uma diminuição no consumo, conforme análise do quarto boletim Proorte, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Se, por um lado, o avanço da colheita resulta em mais produtos disponíveis nas SEASAS, de forma contrária, as medidas restritivas de combate ao coronavírus causam impacto na demanda, conforme analisa a coordenadora do projeto Hortifruti Brasil do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Margarete Boteon. Vamos passar em abril, maio e junho com uma situação ainda bastante restritiva em termos de mobilidade e de comércio. Produtos mais perecíveis pela ida às compras com mais restrições, apesar de a área de alimentação ser essencial, o consumidor não vai com tanta frequência. Supermercados relatam que o ticket médio consumidor até aumentou, mas ele diminui às vezes da ida e isso atrapalha muito produtos muito perecíveis, como mamã, como alface. Mas o setor lidou, se reorganizou frente a essas restrições, então a gente vem mais preparado do que foi o ano passado. Entre as hortaliças, a batata liderou o ranking de preços mais baixos, conforme a tendência já verificada nos meses anteriores. O Rio de Janeiro foi o estado que registrou maior percentual médio de diminuição de preço, chegando a uma queda de 39,47%. Você pode acompanhar mais detalhes sobre o mercado atacadista de hortifrutis no Brasil, disponíveis no 4º Boletim Pro Hort. Reportagem Renato Paiva Obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Segunda-feira, a soja, a principal commodity brasileira, abre a semana, sendo negociada R$ 159,50 em Balsas, no Maranhão, R$ 170,00 é o preço do grão em Cascavel, no Paraná, mesmo valor em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a soja sendo vendida também a R$ 167,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo, e R$ 161,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. Com estas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri